Oi, amores da minha live, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai de lista. Eu separei algumas séries pra falar pra vocês, séries que eu assisti, séries que eu amei, séries que eu fiquei viciadinha, quem nunca, não é? Antes de começar essa lista, bora dar aquele joinha, bora acionar o sininho de notificações, bora começar? Number one agora, que eu vou falar pra vocês. Ah, então, acabei de assistir uma série que chama O Tempo Entre Costuras. Trata-se de uma estilista, né, que abre o seu ateliê em Madrid, lá na década, mais ou menos, de 30, no comecinho da Segunda Guerra Mundial. E, de repente, gente, essa série, ela me amarrou muito. Ela, assim, é envolvida, né, em espionagem, ela vira espiã para vários aliados. Ela tem muitas clientes, esposas de oficiais alemães, aquela coisa toda. Olha, eu gostei muito dessa série, eu super recomendo. É uma série curtinha, mas que vale muito a pena assistir, assim, é uma série que eu, como gosto muito dessa parte histórica, então fala muito da Segunda Guerra Mundial, né, então eu acho que vale super a pena. E sem contar que a atriz é muito bonita, é muito charmosa, o jeito que ela anda, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comunica. Eu achei muito interessante essa série e eu fiquei triste que ela acabou. Ai, ela, assim, dos tempos agora que eu assisti de série, eu amei, amei, amei essa série. Eu acho que vale super a pena, viu? Outra série que eu adorei assistir foi As Telefonistas. Olha, é outra série maravilhosa que eu recomendo. É, vai, eu sei que a última temporada foi meio café com açúcar e eu não gostei, mas no começo eu gostei bastante. Confesso que vale a pena, assim, assistir, mas no final foi meio café com leite, café com açúcar, café... Água com açúcar, Dani! A pessoa tá dando ótimas dicas, né, gente? Muito boa no começo, mas depois água com açúcar, assim. Mas eu recomendo, eu acho que vale a pena assistir, assim. São várias mulheres lindíssimas, sabe? Eu gostei bastante, assim, até os homens, meu marido, por exemplo, gostou bastante, também concordou comigo. No final acontece coisas assim, sabe? Você fala assim, meu, isso na vida real eu acho que é muito improvável de acontecer. Então, por isso que a gente, no final, a gente não curtiu muito, não. Mas vale a pena, assim. Quer uma série pra você viciar literalmente? Quer, gente? Eu adorei também assistir a série Breaking Bad. Olha, Breaking Bad é viciante, viu? Se prepare, porque, olha, é um professor de química. Que de repente, do nada, a pessoa se torna um produtor de metafentamina... Peraí que eu vou depurar. Metafentamina, é isso? Eu acho que eu consegui, é... Daquelas séries que você não consegue deixar pro próximo capítulo. Você vai grudando, é viciante. É uma série maravilhosa. Eu super recomendo, gente. Vale a pena. Outra série que eu assisti, que eu curti bastante também, foi Nada Ortodoxa. Que retrata, né, o drama, né, de uma mulher judia tentando fugir das tradições pesadas, de um casamento judaico. Ela mostra bem a realidade das tradições judaicas, como são tratadas, né, as mulheres. Aquele tratamento mais rígido, né, o casamento mais, aquela coisa, aqueles modes e tal. Eu achei, assim, muito boa essa série. Eu me amarrei, é bem curtinha. E eu acabei até assistindo, porque como eu vou fazer uma personagem no cinema, que eu vou viver uma judia, então eu tô procurando bastante assistir, ler livros, que eu aprendo um pouco mais da cultura judaica, né. Mas eu, assim, eu fiquei apaixonada, assim, pela atriz. Ela é uma fofa, ela fez muito bem o papel. Eu gostei demais, demais, demais dessa série, assim. Eu gosto dessa coisa mais histórica também, que mostra a vida, né, como ela é mesmo. Mostra, realmente, ela retratou exatamente a vida como ela é, meio Nelson Rodrigues, assim. Eu curti bastante, eu acho que vale a pena. A gente aprende um pouco também sobre a cultura de outras religiões, de outras nacionalidades. Eu acho que isso faz bem pra gente culturalmente. E eu super recomendo. Que pena que acabou, eu queria ter assistido um pouquinho mais. Outra série que, gente, ai, eu achei muito fofa, eu gostei demais, foi The Crown. Essa série foi extremamente bem produzida. Eu fiquei vidrada nela, viu? Eu não vejo a hora, né, de ser lançada a quarta temporada, porque realmente eu vou ficar mais apaixonada. Porque vai falar da vida da princesa Daiane, que é a nossa musa master, né? É muito bem produzida essa série. Achei linda, linda de viver. Eu acho que vale a pena. Os atores espetaculares. Muito bem dirigida. A fotografia. Ai, sem falar que a gente vê tudo aquele... Ai, aqueles palácios, né? Eu que adoro essa coisa bem de princesa, gente. É a pessoa, né? Vai do professor de química ao The Crown, né? Você vê que eu sou bem atlética com séries, assim. Pra finalizar, uma que eu assisti, que eu também gostei bastante, que é uma série bem fofa, assim, se você quer uma coisa mais light, assim, tranquilinha. Anne With E. Tem uns episódios, assim, um pouquinho mais, assim, que dão uma coisinha, assim, como que eu posso dizer. Ai, fugiu da minha cabeça agora a palavra que eu queria usar pra essa série. É uma série bem fofa, de uma menina que foi adotada. E aí ela não sabe se vai ficar com aquela família. A família, de repente, não quer mais ficar com ela. E daqui a pouco fica. E essa menina é cheia de vida. É uma menina bem diferente. Retrata muita desigualdade, preconceito. Muito, assim, é uma série bem legal, assim, que eu curti bastante de assistir. Achei bem fofa, me apaixonei pela essa série. Dá pra assistir com os filhos, assim. É uma série mais leve pra você que quer assistir uma coisa com sua, sei lá, com sua sobrinha, com sua avó, alguma coisa mais leve. Eu acho que é recomendável, assim, pra assistir. Ai, gente, essas foram as minhas dicas fofas de séries. E depois me conta, anota aí os comentários e me recomenda também outras séries, porque eu adoro assistir. Vamos fazer esse troca-troca aí? Me manda e depois vocês me contam se vocês gostaram dessas que eu recomendei, tá bom? Beijo, amores da minha live!